Nessa época de crise a gente tem que quebrar a cabeça pra achar uma saída, né? Pra tirar um dinheirinho a mais, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, sempre ajuda. Que tal compras no Paraguai? Olha, tem uma excursão que a próxima saída é dia 17 de setembro, cai numa sexta-feira. Você chega no Paraguai no sábado de manhã, você faz compra até de tarde. Aí sai do Paraguai pra Foz à tarde, pra banho, tomar banho pra ficar bonitinho, cheirosinho, e jantar. Sai de Foz à noite e chega em São Paulo domingo na parte da manhã. Isso é fácil, sabe quanto? 4 mil cruzeiros reais por pessoa. Nesse preço tem que usar lanche a bordo, hotel pra banho e jantar, uma churrascarinha em Foz. Fácil, basta você ligar pra Silvana, é o 5710862 e 5707863, quem sabe, né? Você consegue um dinheirinho, se distrai, arruma um namorado, uma namorada, por que não?